Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Léo Nascimento do Questão Pensada e hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês sobre um aplicativo chamado Zoom. Ele possibilita a videoconferência e você consegue reproduzir o ambiente da tua sala de aula. Tem a versão free, a versão que é paga, mas eu acho que a versão free contempla a sua necessidade nesse momento de crise. Está certo? Então acompanhem comigo na tela sobre o detalhamento dessa ferramenta. Bem, estou aqui agora na tela do zoom.us com o S, está certo? E acompanhem comigo. Você vai ter que fazer um cadastro aqui se você não estiver cadastrado. Hoje eu sou cadastrado, eu vou clicar aqui em efetuar login. Eu vinculei a minha conta do Google e agora você pode criar uma nova reunião. Vou colocar aqui aula, teste. Vou colocar aqui meio-dia, pós-M. Aqui você pode gerar um ID automaticamente ou colocar esse aqui. Solicitar para a pessoa entrar com uma senha. Eu acho melhor não marcar essa opção para simplificar. O vídeo do anfitrião ligado, do participão ligado, mas você pode desligar também. O áudio do computador. E aqui você pode habilitar a entrada do anfitrião depois. E eu marco essas opções aqui. Desativar o som dos participantes após a entrada. Vamos ficar um falatório, né? Não ter ouvido. Habilitar a sala de espera. Gravar uma reunião automaticamente pelo computador. Então você vai gravar essa reunião. Você pode disponibilizar depois via YouTube. Vou salvar. Agora você tem que mandar esse link para os seus alunos. Como é que você faz? Você coloca aqui, ó. Copiar convite. Copiar convite para reunião. Então vai copiar isso aqui, ó. que você está convidando as pessoas para essa reunião. Aí você pode utilizar o WhatsApp web ou mandar por e-mail ou mandar pelo e-mail da escola. Enfim. Diversas formas. Eu vou mandar por e-mail para mim mesmo e vou abrir pelo celular para a gente testar. Tá certo? Iniciar essa reunião. Abrir o Zoom Meet. Olha, você pode entrar por aqui ou você pode baixar e executar o Zoom. Eu sempre entro por aqui. Abrir o Zoom Meet. Então, como estamos usando a câmera, né, do webcam do computador para o aplicativo, a gente não vai conseguir gravar pelo pelo programa que eu uso que é o Camtasia. Mas já dá para ver aí. Inclusive aqui o meu áudio está no mudo, né? Agora sim. Deixa eu só habilitar a câmera aqui. O celular. Tá certo? Então, aqui você consegue fazer essa web conferência. Eu vou te mostrar aqui algumas funções básicas da minha tela. Tá certo? Então aqui, você consegue acionar o microfone do seu computador. Se você estiver usando um fone de ouvido e também habilita aqui a opção do fone de ouvido. Posso botar aqui para você ver. Deixa eu usar o fone de ouvido aqui para você ver que ele habilita ali essa opção com o aplicativo. Então aqui, botei, tá vendo? Ele habilitou por aqui o fone de ouvido. Tá vendo? Bom, aqui você pode convidar mais alguém. Você tem que estar de olho nessa função aqui, porque nessa função aqui que os participantes vão começar. ingressar. Então, aqui os participantes que vão ingressar nessa reunião vão começar a solicitar a entrada. Você vai ter que habilitar um a um daqueles que vão entrar. Bom, aqui você pode compartilhar a sua tela. Vou colocar aqui para você. Tá vendo? Então, estou habilitando aqui ele enxergar a minha tela. vou trocar new char. Posso colocar aqui, tá vendo? Qualquer tela que esteja habilitada no meu computador, inclusive a do PowerPoint. Posso também usar essa tela em branco aqui, ó. Para poder desenvolver algum raciocínio. Se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode acionar essa mesa também e escrever aqui. Fica muito tranquilo, dá para todo mundo ver. Essa opção aqui, Remote Control, você pode entregar o controle da reunião ou se for uma aula prática, você pode disponibilizar para que o teu aluno possa mostrar algo na tela dele e depois você volta com o controle para você. Bom, aqui são outras opções. Você pode parar a gravação, você pode desabilitar a participante da reunião. eu vou parar aqui o compartilhamento da tela para te mostrar uma outra opção aqui, que é o chat. Está vendo? Abre o chat ali. Daqui você também consegue ver. Olha, você pode habilitar daqui também, se você clicar nessa opção aqui, você consegue habilitar aqui as pessoas que vão entrando na reunião. e aqui você encerra essa conferência. Beleza? Bem tranquilo, bem intuitivo, bem fácil de fazer. Aqui são as reações, as que você pode colocar. Um ok. Você pode bater palma. E os alunos ainda têm a opção de colocar a mãozinha levantada que aparece em azul. tanto aqui, aparece a mãozinha levantada, quanto na tela dele, pode aparecer aí. Vou ver se eu consigo aqui, mais, levantar a mão. Olha aqui, lower hand. Levantei a mão. Isso é uma funcionalidade que tem do aplicativo. a pessoa também acessa quem está disponível na sala. Aqui você pode também parar, interromper a gravação. E aqui eu vou dar para encerrar essa conexão. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou pedir para você aquela moral, dar aquela curtida aí na nossa página para ajudar o algoritmo dessa ferramenta entregar a mais e mais pessoas e que a gente possa ajudar muitas pessoas e professores aí pelo Brasil. Um abraço. e aí